E aí, galerinha do Itensivo. Beleza? Mais uma aula de hoje sobre adição algébrica de números racionais. Vamos lá, hein? Então é isso aí, galera. Aula de hoje sobre adição algébrica de números racionais. Vamos lá, né? Eu coloquei alguns exemplos, tá certo? Exemplo 1, exemplo 2. Mais na frente a gente vai ver mais dois exemplos. Vamos lá. No exemplo 1, nós temos aqui menos 5 oitavos mais 3 décimos. Nós aprendemos na aula passada que números racionais são números que podem ser representados em forma de fração. E um número decimal também é um número racional, tá certo? Então nós vamos começar em forma de fração. Pessoal, como é que a gente resolve uma adição algébrica dos números racionais? É simples. A gente tem que tirar o MMC. Quem lembra? MMC é o mínimo múltiplo comum. Múltiplo. Mínimo múltiplo comum. De quem? De 8 e 10. Como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vai pegar o 8 e o 10 e fatorar simultaneamente. Eu tenho com os números primos. Lembram? 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. Vamos lá. Como é número par, é divisível por 2. Então eu vou começar pelo 2. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Aí já dá por 2. Só que é só o número de cá. Então eu vou fazer só com ele. 4 para 2 dá 2. E o 5 repete. Dá por 2 ainda. 2 por 2 dá 1. E o 5 aqui repete. O 5 só dá para dividir por ele mesmo. Então o 5 repete o 1, repete o 1. Então ficou 2, 2, 2 e 5. Ou seja, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Então o mínimo múltiplo comum de 8 e 10 é 40. A gente apaga aqui para fazer o nosso cálculo. 40. Agora o que eu faço? Vou pegar o 40. Colocar aqui embaixo. Nós vamos fazer assim. 40 dividido para 8 dá 5. Eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Certo? Então denominador de baixo, numerador de cima. Então 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 5 dá 25. Com um sinal negativo, menos 25. Agora por 10. 40 dividido para 10 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 positivos. Menos 25 mais 12. Eu faço a diferença e permanece o sinal do maior número. Está certo? Esse aqui é o maior. 25 maior que 12. Esquece meus sinais. Então qual é a diferença dos 2? Vou fazer aqui embaixo rapidinho. 5 menos 12. 5 tira 2 dá 3. 2 tira 1. 1 dá 13. 13 o quê? Negativo. Menos 13 sobre 40. Como 13 é um número primo, não dá para dividir ele para a gente simplificar a tração. Então essa é a resposta. Menos 13, 40 avos. É a forma como a gente fala o número de baixo. Certo? Exemplo 2. Agora nós temos aqui um exemplo com decimais. Caso decimais. Primeiro a gente vai tirar os parênteses. Está certo? Vamos lá. Tirando o parênteses aqui continua o mesmo sinal. E aqui, tirando o parênteses, você vai perceber o número negativo. Certo? Então, dentro desse número negativo, quando a gente tem um número negativo antes do parênteses, todos os sinais dentro do parênteses, eles mudam. Então, aqui era menos ficou mais 9,7. Pessoal, como é que a gente faz isso aqui? Simples. A gente monta dessa forma. 9,7, 2,5. Ó. Percebam que a vírgula está debaixo da vírgula. Está certo? Temos 7. Tira o 5. 2. 9. Tira 2. 7. 7,2 é o resultado daqui. 7,2. Ok? Vamos para mais dois exemplos. Com o ensino lado, então, nós temos aqui o exemplo 3 e o exemplo 4. Vamos para o exemplo 3. Nós temos aqui uma expressão algébrica, certo? Com vários números racionais. Aqui em forma de fração, aqui em forma de decimal, certo? Vamos para essa primeira expressão. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu disse na questão passada, é a gente tirar os parênteses, tá certo? Vamos lá. Aqui continua a mesma coisa. Um terço. Não está com parênteses. Mas aqui, como o sinal é negativo, antes do parênteses, a gente troca todos os sinais de dentro. Então, aqui está menos. Vai ficar mais. Mais 1 meio. E aqui está mais. Vai ficar menos. Menos 3, 4. Certo? Aqui, como é sinal positivo, então, os sinais aqui vão permanecer os mesmos. Menos 1. E aqui, mais 5 sextos. Certo. Então, vamos lá. Vamos tirar, fazer o quê, pessoal? Tirar o MC. O MC de 3, 2, 4. E aqui, subtém 5, tem 1. Então, não precisa trabalhar com 1. A gente vai fazer só desses números aqui. Então, vamos lá. Então, 3, 2, 4 e 6. Vamos lá. Como 2 é o menor número aqui, então, a gente vai começar com o número primo 2. Então, 2 aqui. Dá para dividir 3 para 2? Não dá. Então, repete. 2 para 2 dá 1. 4 para 2 dá 2. E 6 para 2 dá 3. Pessoal, ainda dá por 2? Dá. Eu tenho um número par aqui. Então, ainda dá por 2. Todos os restos repete. Os 2 dividido para 2 dá 1. E o 3 repete. Ah, não dá mais por 2, mas dá por 3. Então, vamos por 3. E vai dar 1 aqui. 1 repete. 1 repete. E o 3 dividido para 3 dá 1 também. Então, ficou 1, terminou. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC desses números aqui é 12. Tá certo? Então, vai ficar aqui. 12 aqui e o 12 embaixo. Certo? Mas vamos lá. Aquela mesma regrinha. Divide pelo denominador, o número de baixo, e multiplica pelo numerador, que é o número de 5. 12 dividido para 3 dá 4, pessoal. Vezes 1, 4. Como está positivo, permanece positivo. Agora, por 2. 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6. Olha o sinal. Não esqueça do sinal. É muito importante. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Sinal negativo. 12 dividido para 1 vai dar 12. 12 vezes 1, 12. Menos 12. Vou arrumar um pouquinho para cá. 12 dividido para 6 dá 2. Vezes 5, 10. Ao sinal positivo. Agora, é só somar todo mundo de cima. Vou subtrair se preciso. Vamos lá. Vamos pegar os números que são negativos. Eu tenho aqui. Vamos fazer do início, então. 4 mais 6 dá 10. Então, 10. 10 tira 9. 1 menos 12. 1 menos 12. A gente tira a diferença. Porque aqui é positivo e aqui é negativo. Então, fica o quê? Fica menos 11. menos 11 mais 10 dá menos 1. Então, aqui é menos 1 sobre 12. Essa é a resposta. Certo? Vamos para outro exemplo. As questões que vocês irão ver aí para responder na plataforma serão exatamente dessa forma. Talvez um pouco contextualizado. Mas será simples. 1,6, 2,8, 1,9, 5,6, 8,1. Não esqueçam dos sinais. Vamos tirar os parênteses. Vamos lá. Aqui não tem parênteses. Repete. Aqui, ó. Sinal negativo, troca o sinal do que está dentro. Mais 2,8. Aqui é mais. Vamos lá. Preta atenção. Vocês podem se enganar aqui porque a expressão algébrica é exatamente isso. Você tem que trabalhar passo a passo. Eu tenho aqui um cocheiro, certo? E tem um parênteses dentro. Então, a gente trabalha primeiro o que está dentro do parênteses. Então, vamos trabalhar o que está dentro do parênteses. Esse sinalzinho aqui, ó, está mudando o sinal desses dois. Ou seja, vai ficar mais 5,6 e menos 8,1. Tirei esse parênteses. Ficou só a cocheira. Aí, presta atenção. Esse 1,9 vou repetir. Certo? Como o sinal aqui, ó, é positivo do que está fora da cocheira, então, esses números aqui não vão precisar mudar de sinal. Então, a gente só faz liberar aqui a cocheira para facilitar nossos cálculos. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode colocar na sequência, montar a estrutura ou fazer de passo a passo, 1 por 1. Vou escolher fazer 1 por 1. 1,6 mais 2,8. 6 mais 8, 14. Desce o 4, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Vai a vírgula. Vírgula debaixo de vírgula, coloco a vírgula logo abaixo também. Então, fica 4,4. 4,4 mais 1,9. 1,9. 4 mais 9, dá 13, vai 1. 4 mais 5, mais 1, 6. 6,3. 6,3 mais 5,6. Ó, vai marcando. Agora é esse. 5,6. 3 mais 6, 9. 6 mais 5, 11. 11,9. Para finalizar, 11,9. Menos, ó, o sinalzinho, menos 8,1. 9 tira 1, 8. Agora eu tenho 11. 8 para chegar em 11, 3. 3,8. Positivo. Então, esse é o resultado dessa expressão. Certo, pessoal? É, como eu falei para vocês, a atividade é bem simples. É só sobre esse assunto aqui. Fração. Informe de fração, informe de decimal. Elegana, informe de fração. Temos que encontrar o MMC para que fique um número em comum embaixo. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. E aqui a gente só precisa, é, a questão da regrinha, né? Colocar vírgula debaixo de vírgula e tudo dá certo, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado. É isso aí, galerinha. Vamos nos despedindo. Infelizmente, a aula de hoje foi só isso, tá certo? A edição algébrica. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo na plataforma ou então via WhatsApp, tá certo? E até a próxima aula. Bons estudos. Vocês lembram daquele meu suporte, né? Do Última Geração? Pois é, eu troquei meu suporte. Agora meu suporte é isso. Ah, menino, brinca.